Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos nos expandindo lá para a região de Cambry E o Gorok está chegando aqui agora também para botar a ordem na bagaça Então vamos lá Aqui o outro exército também já está pronto né Vamos mandar para lá também A missão objetivo proteger o Krogar O Meldiz aqui vai demorar um pouco para montar o exército dele Mas daqui a pouco está pronto também Mas acho que vou deixar ele aqui rondando pela lustra Eu vou ficar pegando os tesouros com ele aqui em volta para ganhar a experiência Porque depois se vier a invasão do caos a gente tem que ter alguém para defender aqui né Vamos gastar aqui nesse pôr das estrelas Pode gastar aqui também nesse negócio de dinheiro Pode gastar Mais que já tem né Eu não sei Enfim, pontos de habilidade Terrenho, Halloween Coloca essa aqui, sei lá Na verdade coloca aqui, vetor da ordem Vou deixar os dois aí defendendo a Lúcia para mim Kroner, aqui não tem presença militar Vamos se aproximar aqui ó, a gente vai acampar um pouquinho Aqui a pessoa está do lado de fora da cidade Por isso que não tem presença militar A gente já ataca ali o posto do desespero Que é mais uma cidade deles Vamos atacar aqui esse exército Vai conseguir recuar para o outro lado né Imaginei É uma habilidade realmente incrível Olha Alô, a minha cidade está lá atrás dele velho Como é que ele... Você viu que é proposital né Ele veio aqui, ele pilhou a cidade Ele ficou parado Porque ele sabia que se eu atacasse ele Ele conseguia recuar para cá Esse negócio da máquina velho De saber tudo o que ela pode fazer Para fugir de você É simplesmente ridículo Esse negócio de querer fugir o tempo inteiro Do seu exército É a coisa mais ridícula desse jogo Nunca vi Esse cara está em guerra E quer ficar fugindo Ainda bem que não tem nenhum exército daqueles lá De ordem Para ficar me atrapalhando aqui no caminho né Lembrando Para quem ainda não sabe Eu estou fazendo as lives agora Tanto no YouTube Quanto na DLive Então quando eu estou em live no YouTube Eu estou ao vivo na DLive também Então me sigam lá na DLive É o melhor site de streamer que eu testei já De todos que eu testei E testei Twitch Testei Mixer Testei Cube Então enfim É o aparentemente o mais rentável Para canais pequenos E o site está em crescimento Então me sigam lá Juntem seus limões Para mandar limões na live Que ajuda bastante o canal Ajuda mais do que o Lutz Que vocês enviam pelo YouTube Agora ele vai alcançar ele dos feiticeiros Antes de eu encostar nele né Realmente é um prodígio Mas o Crocker eu acho que alcança no próximo turno ali Aí vamos ver o que ele vai querer fazer Tinha até esquecido desse exército aí Maldito Eu estou com um plano para fazer as minhas lives Gente, porque eu tenho vários jogos na Steam Que eu não zerei Na minha Steam aqui Eu comprei o jogo Joguei algumas horas e não zerei Eu queria zerar os jogos da minha Steam Esse é o meu plano de live Então provavelmente eu vou jogar em live Depois que o vídeo subir para o YouTube Eu vou cortar ele né Quando eu subir o vídeo da live Eu vou deixar a live inteira de qualquer jeito Para quem quiser assistir a live inteira Não tem problema Só que Eu vou cortar as partes dos jogos Que eu jogar no caso E depois subir para o YouTube Como um episódio a parte Como se fosse um episódio aqui De alguma campanha que eu faço Que é para Ter mais playlists de outros jogos aí Então hoje eu comecei a jogar The Witcher 3 Que vai demorar um pouco para zerar O jogo não é pequeno Mas sempre que eu fazer live Eu vou adiantar um pouquinho Porque aquele jogo é ouro Para quem não conhece Eu super recomendo Assistirem as lives ou os vídeos Que eu não sei se vai ter vídeo já No dia que esse vídeo subir Mas enfim Mas tem diversos jogos Que eu quero zerar Beleza Vamos ver se ele vai querer atacar agora Vai ecoar para onde? Agora para o mar? Provavelmente né Porque esse vai dar um jeito Aqui em cima Deve melhorar alguma coisa Dá para botar a muralha aqui Constrói também Esse aqui Que dá uma guarnição de terradontos Isso vai ajudar bastante Beleza Agora estamos prontos aí Se puder vir matar As homenssferas aqui Vocês não estão em ganhar com eles Excelente Repara esse pagaço aqui Vamos aqui para cima Aqui dos reis da tumba De novo Vamos lutar essa Porque senão eu perco O meu exército inteiro De novo né Então vamos lá Ok Começamos com 18 ventos de magia Nem precisa disso Vamos colocar aqui Toda a nossa galera Para quebrar o portão né Porque o meu exército Está bem Cheio de monstro Guarda o tempo de novo Vai se dividir aqui Para subir no muro Os camaleões Só esperem aqui Veterano marcado Pode ficar aqui Para subir também Na verdade Esse aqui não é veterano marcado É esse aqui O escalão Espera aqui Começa Pausa Grupo 1 Todo mundo aqui Fica aqui Aqui Vem aqui Vem aqui Aqui E aqui Beleza Não gasta essa munição No portal não E a gente vai destruir isso aí rapidinho Mire outra coisa Esse aqui vai acertar né O bonde dos carnosauros Malandro Já está em 70 90 91 96 Entra aí Agora eu quero ver segurar É muito importante Que os crocs segures Entrem Porque Quem dá dano de verdade É eles Que estão Maior número Esse aqui desiste De botar escada Sempre bom Esse bug Ajuda todo mundo Bom Camaleões Já estou aproximando vocês A parte que está mais suave Da muralha É essa aqui Então sobe aqui Já vai jogar aquele Rebanho da Perdição Maroto aqui no meio Dessa vez não tem o Cetac Para me atrapalhar A bomba Dei Vou colocar até uma mantígora Que vai ajudar Vai lá mantígora Esses arqueiros Eles são bem fortes Tem quem tem um de dano perfurante Deixa eu tomar as flechinhas deles Aqui Se eles subirem logo Ninguém toma dano Deuxa-bit É Consegui pegar uma parte Mas só continuar subindo Que vai dar tudo certo Pegar os chabits aqui Gente Acabando a perdição aqui de novo Uma bola de fogo Ou joga Sei lá Joga em alguém Os caralhos camaleões Aparentemente eles desceram da escada Para brigar com os chabits Totalmente o que eu pedi para eles Entendi então Foi exatamente isso que eu pedi Os bugs de escada são melhores Na verdade Tem uns deles aqui Brigando aqui dentro O que está acontecendo Caraca Maluco Como consegue bugar de uma maneira tão incrível Vocês vão pegar essa legião cobra Aqui Aparentemente eu vou perder um grupo de camaleões Vem aqui Vem aqui Manticora Tenta dar uma força aqui Vai pegar aquele grupo de arqueiros Crocs e gores Obedeça o meu comando Por favor Para de me ignorar E vai lá Atecar Porque eu não aguento mais Esses cobra legion Não achei nada para rimar com cobra legion Para de me ignorar E vai levar Essa cadera Elas Vamos Atecar Nocão E vai levar Quero Que Normal É É Atenção Ali Eu Venho Eu Atenção Eu Eu Vou pegar os arqueiros, ali que está o problema Derreteu, derreteu, acho que acabou É difícil tacar as guardas da tumba, o bicho é sinistro, esses antigrandes deles aí Vitória pica, ok, vamos ocupar a cidade também para recuperar o exército Não vou libertar o outro rei da tumba Engenheiro de combate, receita com as tabelas de elite médica para o circo Esse rei promete, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais dois ao montar cercos Incursor da tumba, ao vencedor os antigos exuberantes e bem preservados spoilers Cuidado com as maldições Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes Liderança mais três ao lutar contra os reis da tumba Tá, o Kalan aqui subiu de level, vamos colocar... Pode ser esse aqui, esse aqui tem uns debuffs interessantes O posto dos espelhos já tem a guarnição Tem um exército deles se aproximando aqui, o rei Retekor Que no meu exército da campanha do Cetic é aquele exército só de monstros Aqui não dá pra botar a guarnição ainda Vamos construir a ordem pública, volta a cobrar renda aí Beleza, vamos passar o turno Tem mais o que fazer, além de esperar Esse exército do Mazamundi tá triste Vai pedir paz de novo Eu imagino que eles não devem ter expandido muito para o velho mundo, eu acho Então daqui mesmo a gente já tá encostando em Khemri Aqui é Xandri já, Khemri seria aqui eu acho Aqui é Numas Não, aqui é Khemri, aí aqui em cima é Xandri É Então, falta muita cidade pra eles Tem que confirmar na diplomacia quantas cidades eles tem Só que até o Kroger acho que vai demorar um tempinho ainda A gente vai ter que passar por Numas, passar pelo Reino das Dunas Mas quem a gente conseguir ignorar, a gente ignora Tipo o Sentinela, o Sentinela não ataca ninguém, fica parado lá Então a gente vai passar direto As mães-feras não desistem, fica aí mexendo o saco Engenheiro, ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Sempre a gente nas regiões, acompanhando também as construções Os dois ganharam Tá, vamos atacar pra ele, vamos ver até onde ele vai recuar agora Ó, agora ele não recuou, que milagre Vamos terminar aqui pra pegar a experiência Lâmina dentada A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade Tá, vamos começar a voltar pra cá agora O Goroque também Espero que não tenha nenhum outro rei da tumba que consiga se esgueirar aqui pra cima da gente Eu poderia vir aqui pegar a Zandri, não tem guarnição nenhuma Mas eu quero ficar recuperando meu exército aqui mais um pouco É melhor Melhor é o Calabrage, pode ser que eles ataquem aqui também Zandri também tá sem guarnição, o que é muito estranho É uma das primeiras cidades que eles pegam Pelo menos deveria, né Melhor é o Pilar Geomântico aqui das regiões Aqui já melhorou também Melhor aqui Aqui já melhorou A gente lanca, só falta construir ainda Ah, estamos quase no máximo aí Na verdade a gente tá no nível 4, cara Ah, tem o nível outro máximo aí O outro máximo Ah, o nível máximo, que é esse aqui Foco Geomântico Mas já tá verdinho, é estranho É porque não é o verdinho, é esse verdinho claro aqui Tô achando que é esse aqui Então fica de boa aí, Croner defendendo pra gente Daqui a pouco vai vir gente aí Tô achando que é esse aqui Tô achando que é esse aqui Tá, as uma esfera vieram me atacar e eu vou ter que lutar Senão vou perder minha cidade, né Porque a resolução automática tá extremamente favorável a nós Como vocês podem ver Então vamos salvar aqui e vamos pra cima deles Ok, não temos magias Eles têm 100 guros, o que é bem chato pra mim Mas a gente tem aqui uns antigrandes que talvez consiga brigar contra eles Dois antigrandes Então vou colocar essa galera aqui Esses meus calangos vão ficar aqui pra incomodar esses aqui Grupo 1 aqui, grupo 2 Tá, sanguíferosauro fica aqui com os antigrandes aqui também O restante das fantarias pode ficar aqui Crocs e guros, fiquem aqui na linha de frente pra dar aquela força Começar, vem pra frente Vocês aqui podem ir pra cima desses antigores aqui Venham pra cá, você vem pra cá e flanqueia eles depois Esse cara tá achando que é festa, né Como é que a gente vai distrair já eles aí E brigar com os minotauros aqui também Crocs, segures Pode continuar vindo pra cá, vem pra cá Esses aqui estão sofrendo na nossa mão já Daqui a pouco vamos correr Vem pegar esses minotauros aqui por trás Vem pegar esses antigores Tá, deixa eles aí Vem pra cima desses caras aqui Que esses aí já estão meio machucados já Então vocês vêm ajudar aqui, não precisa perseguir eles Pode deixar que a gente resolve Correram aqui os minotauros, quase Falei que ia estar aqui pra defender o Mazamundi Se eles acham que eu vou vir aqui com um exército e me pegar Tá, saem daí vocês Tenta tirar essa galera aqui Pode perseguir eles aí até eles sumirem Pode perseguir eles aí até eles sumirem Estourescer aqui e o Sr. Dressa é a parte mais difícil de matar O resto já tá quase morto Sobrou 4 já era, tirando essa galera aqui Vou começar a focar um pouco aqui no general deles Esse aqui é muito renomado né, então é mais chatinho de matar mesmo Acabou a munição, vem pra cima do general deles Por que pararam mano, vem pra cima que tá aí É porque é outro grupo esse Quase correndo ali, cidadão Vocês podem ajudar tirando o general deles aqui Aproxima aí, sem vergonha Começar a machucar o general dele ali, que bicho é chato Esse aqui tá difícil de correr também, esse rebanho de hongorzinho A guarnição tá no começo ainda hein Tá, um de vocês vai lá perseguir O Sr. Dressa eu não vou conseguir alcançar mesmo Com o Sr. Dressa eu não vou conseguir alcançar O Sr. Dressa eu não vou conseguir mais O Sr. Dressa eu não vou conseguir alcançar O torceiro aqui virou inabalável aparentemente, ele é inabalável. Só falta ele e a batalha acabou. Só que agora não tem exército pra brigar com outro exército de homensférico que tá do lado de fora, né? Isso não é um problema. Tá, persiga esses rasga-homens aqui. Melhor forma que vocês conseguirem. A gente precisa deixar eles abaixo de 10 pra eles perderem esse regimento renomado. Agora o pai só sobrou aqui, né? Ainda tem 10. Pelo menos é uma cavalaria que tá aqui perto, então não dá tempo de alcançar, eu acho. Ou não. Ok, matamos tudo, menos o general deles, infelizmente. Vamos pegar aqui, exterminar pra ganhar experiência pra guarnição, é sempre bom. Guarnição experiente pra defender é uma maravilha. Matar o outro exército agora? Não, recuo. Escolhido de Sotek, mate 3 mil inimigos em combate. Eita, prela, velho. A grande migração das cobras é um sinal de que Sotek exige a atitude de um dos seus sacerdotes escolhidos. Quem for digno verá sua coorte abençoada com uma gênera sagrada. 9 calãs e camaleões abençoados. Tá, prela, mata 3 mil. Tudo bem, que com os reis da tumba aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Vamos se aproximar aqui dos vampiros. O track pode continuar se aproximando ali do... De Fyrus. A Zandrig, aparentemente, não tem ninguém. Então, vamos se aproximando de Zandrig. Antes de pegar a Torre Negra. Que, aparentemente, também não tem ninguém. Deve estar... Ah, não, mas também não tem ninguém em câmera. Se não tivesse, eu teria alguém aqui na... Em Zandrig, né? Como presença militar. Um... Tá, já mexi todo mundo, acredito, né? É só passar o turno mesmo. Tá, já mexi todo mundo, acredito, né? 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 Tá, já mexi todo mundo, 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 né? Amém. Será que eles vão tentar vir com os dois exércitos? Um não deu, né? Por exemplo, a gente da Aurora é muito menos. Não vou conseguir pegar, velho. Só se ele vier com os dois, aí talvez... Ele vai recrutar mais gente, né? Porque ele tem tempo pra isso. Vou deixar um senhor lá. Sequência da proteção. É preciso deter a mácula insidiosa das forças sombrias da destruição. Com certeza. Por isso que a gente tá batendo em 1 esferas. Arrenda de comércio. Ataca corpo a corpo para os gélidos. Arrenda já era por portos 10 por 100. Então vamos pegar essa aqui. É só se aproximar de Firuz aqui, porque não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Vamos fazer o Cerca aqui em Martek, mas a gente já vai atacar. Só vamos movimentar as outras pessoas antes. Espera aí que a gente já vai lutar. Espera aí que a gente já vai lutar. Ahn... O Cronar pode pegar Zandrig. O Cronar pode pegar Zandrig. O Gorgazan também não tem presença militar. Coloca aqui. O Gorgazan. O Gorgazan. O Gorgazan. Capaz de dar 3 mil ali só naquele combate que a gente vai fazer agora. Tá. Aqui em cima, onde os homensferas estão enchendo a paciência. A Gorgazan já está com muralha aqui. Estão muito bom. Só daria pra melhorar aqui depois a Gorgazan de Skegne. Porque a desguracha aqui já está no máximo. Só precisaria de mais fantaria aqui que tem bem pouca. Por enquanto eu vou deixar um senhor aqui. Deixa eu ver quem. Vou pegar aqui um calango de... da luz. Coloca essa habilidade aqui. Essa daqui. Põe esse carinha aqui. Pega aqui uns Terradontes. Fazer um exército bem Terradonteiro. Máximo que 10. Vamos lá. Acho que é isso. Aqui do outro lado. Tem uma cidade que eu posso melhorar. Que eu não melhorei. Não. Já está tudo melhorado. Então vamos atacar aqui com o Gorgorok. Cidade Martek. Bora lá. Aqui não deve ter perto de 3 mil. Acho que não. Vamos ver. Ok. Não temos magia. Nem prisão. Tem um exército que vai vindo aqui. Mas eu não vou nem preocupar com ele. Nosso exército não tem ninguém de projéteis. Então só vamos para cima aqui. Vamos colocar essa guarda do tempo atrás dos Kroxigores. Vocês aqui. Estegodontes de cura aqui. Na verdade você é o Estegodonte. Esse aqui é o Bastiodonte. O Carnossauro fica aqui. Kruger na frente. Nosso Calangra aqui. Os Chifrudos podem ficar aí na direita mesmo. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos novos monstrinhos. Eu não sei quem é quem aqui. Espera aí. Esse aqui é... É a guarda do templo com essa arma que eu não sei pronunciar o nome. Esse aqui é a guarda do templo de massa. Que é tipo a massa lá do Goroque. Aqui temos o nosso Bastiodonte. Lindão. Azuzinho. Carnossauro também com uma cor bem exuberante aqui. Aqui temos o Estegodonte antigo. Acho que ele tem uma balista em cima né. Duas balistas em cima. Bem interessante aí. E aqui temos o outro Bastiodonte. Com a corzinha padrão dele. Então vamos pra cima deles aqui. Sem medo de ser feliz. Acho que eles não devem ter nada lá que consiga me ferir de uma maneira preocupante. Tanto que eu só vou mandar a galera atacar. Enquanto eles vão pra cima. Beleza. Todo mundo com um alvo aqui. O Chifrutos devem ser muito bonito né. Ele já tira aqui uns Darts venenosos aparentemente né. Olha a barriguinha dele de Mosei. Muxinchei. Aí esses Bastiodonte eles tem essa habilidade aqui ó. Que é o Cristal da Revivificação. Que você pode curar as unidades que estão machucadas. Então. É muito útil você ter isso aqui no seu exército. Então tipo eu posso vir aqui. Curar ali os Chifrutos. Não tenho alcance no momento né. Então deixa quieto. Mas enfim. É como se fosse aquela habilidade do Goroca. Essa aqui. Do Sangue Frio. Só que ela cura bem mais se eu não estou enganando. Tá. Vamos flanquear aqui agora. E tá zero preocupação essa batalha. Muito bom brincar de boliche né gente. 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 E tá com o 210. Só que ele está ficando um problema. Não... Tio... Vamos lá. 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 Só zumbi sendo pipocada Mas calma, tá chegando os reforços Eles ainda tem chance Vai lá, Hans von Weimhoff Sei lá como é que fala seu nome É sua chance, salve todo mundo Lá vem ele, cheio de marra Ele vai salvar todo o Império Stregos Ele vem com uma espada Ele evita estar investido Ele levanta seu escudo para soltar uma magia Será que ele sozinho conseguirá enfrentar todos? Vamos ver Eu acho que ele morreu de susto Vamos ver como ele vai lidar Todos os homens lagarto estão indo para cima dele Por enquanto não conseguimos ver mais ele Ai meu Deus É, acho que ele já virou patê Ele está incontestável Ok, eles nem conseguiram arranhar direito o exército Nem a guarda da tumba conseguiu matar muito Deu uma dó Vamos ocupar esse daqui Não sei porque aparecem os símbolos dos rebeldes do Império E o Senhor do Império aqui Mas ok, né Império Stregos destruído Vamos botar aqui Ordem Pública Martek pode colocar esse daqui Embora não vai reduzir a manutenção de nada É um recurso para comercializar O Gorok o seu último nível O que a gente vai colocar, meu querido Deve fazer corpo a corpo, né Ou o que sobrou Beleza É, aqui Já mexi você Outra aqui Quantos inimigos deu nessa brincadeira? 1.900 Ok Foi quase Só lutar com os reis da tumba mais uma vez Que a gente já tinha essa meta aí Aí vai ter calanga bem suada para dar e vender, né Manutenção com a renda Está começando a dar uma reduzida Mas não o suficiente para a gente ficar pobre Porque vai ser difícil perder tudo esse dinheiro Que a gente está ganhando Aí dá para montar mais um exército tranquilo Que é o que eu estou montando aqui em cima Agora com esse carinha aqui Vou montar um exército De terradontes E calanga de projéteis só Que é o exército para incomodar Perfeito para lutar com toda uma esfera Que aí ninguém encosta no exército E eles continuam apanhando Aqui pode construir um negócio de renda Que eu não sei por que eu não tinha construído ainda Melhor isso aqui Aumentar a renda da província inteira Acho que agora é só passar o turno Já movimentei todo mundo Aumentar a renda da província inteira E aí 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 Amém. Estão ouvindo uma lupira aqui no meu bairro. Sensacional. Estão ouvindo uma lupira. 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 Não, tá fugindo. Sei lá pra onde que eles estão tentando ir, velho. Como as esferas são muito confusos. Eles são só inteligentes na hora de montar torres de cerco. Porque aí eles são engenheiros. Sobrevencialista, coloca aí. Voltando aqui para os nossos exércitos. Nosso Kalangri também chegou aqui agora. Vamos começar trazendo ele aqui pra... Não, pode trazer ele pra Torre Negra. Deixa que o Gorok vai pegar a Kamri mesmo. Quantos exércitos tem aí pra mim? Temos um. Temos dois. Temos três com o Cetra também. O Cetra sempre é um problema. Mas o Gorok acho que é o que tem mais chance de brigar com ele. Então... Ataca aqui. Esses tambores aqui só posso colocar em Calangos? Ué. Entendi. Ou é só infantaria corvo a corvo? Acho que é isso, né? Põe essa galera aqui então. Eu só vou resolver isso aqui. A gente ganha tempo. Mesmo porque ia ter rebelião. Aí, três mil. Temos nove Calangos abençoados agora pra pegar aí. Tira isso daqui. Vou botar a Guarnição. Coloca aqui... Vou botar ele no Carnoçalro também, mas é só no nível 18. Coloca T.B.D. Renomado. Reduzir ainda mais a manutenção do exército. Você pode ir no pressão de Galbaraz aqui. Vamos acabar com a vida deles. Melhor aqui o palácio. Pode botar a Guarnição aqui. Decreto por ordem pública. Seria bom se esse bônus funcionasse pra lutar contra aquelas reis da tumba, né? Esses bônus que a gente pegou aí de liderança. É possível também que eles queiram vir pra cima de mim, mas vamos descobrir. É que a Guarnição de Cambry aqui junto com os exércitos aqui. Tudo bem, aqui não tem quase nada de exército, mas o Cetac é sempre o problema principal aqui. Porque o bicho é absurdamente forte. Só que a gente também tem dano de magia pra bater nele. Então acho que ele tá bem pau a pau. Ele tem dano perfurante? Tem. E anti-grandes. A gente também tem anti-grandes. A gente ainda tem o bônus de anti-grandes que a gente ganhou lá na árvore de habilidades. Mas será um conflito de veras intenso para o Gorok. Não sei se vai ser o maior conflito que ele já vai fazer, mas... Será um conflito bem intenso. Mas até que a gente desça lá pra bater no... Nos monstros deles, a gente vai destruir todas as espantarias possíveis na muralha, né? Pra minar o exército dele. Aí depois a gente se preocupa aí com... O restante. A gente vai destruir todas as espantarias. 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 Ele fez o ritual da tempestade de areia, se eu atacar e tentar conseguir uma coisa de cerco ele não vai dar muito certo Porque eu vou ficar sofrendo a tensão de qualquer jeito Vários confusos, uma esfera Aparentemente eles estão vindo para as minhas cidades aqui de baixo, mas está tudo com muralha também, então eu sei o que eles querem Sinceramente Se meu vassalo tivesse o mínimo de decência igual aos reis da tumba, ele já estaria indo lá para cima Vou tentar mandar de novo meu vassalo e ir lá para cima dele, vamos ver Aqui ó, só ir lá, não tem segredo nenhum, está fácil Aqui vamos atacar Galbaraz, tem 20 na guarnição? Vou tentar conseguir uma coisa de cerco aqui, qualquer coisa Mas estou sofrendo a tensão também, então eu teria que atacar É, eles me ferraram nisso aí Ai ai, sério que ele está colocando mais monstros no exército dele? Mano, vamos lá vai Não vou esperar para construir nada, porque senão a gente está ferrado, então vamos lá Ok, vamos lotar essa muralha aí Lotar Coloca aqui o Gorok Aqui, os meus monstrinhos aí vão esperar um pouco para quebrar esse portão Porque Precisamos dominar o muro primeiro O Gorok sobe aqui O Kalango sobe aqui Vocês aqui Sobam aqui o que sobrou Vocês três aqui Você só espera A gente vai bater todo mundo que está na muralha aí Que vai ser muito rei da tumba Já tem 2700 E o número só vai tender a aumentar Já perdemos um ali Olha que absurdo A gente tinha 726 E aí depois que nós faltaria descer Beleza O Kalango já colocou a escada O Gorok já colocou agora Pode subir junto com o Gorok aqui vocês Para parar de tomar flecha Tem umas catapultas também ali né Na verdade é o trebuchet Não desisto Não desisto de botar a escada Que vocês fecham todo mundo Mas que saco esse bug de escada O pior bug de cerco O cerco já é horrível Ainda tem esse bug A outra aqui também Caramba velho Que demora botar a escada Demora Que pararam tomando flecha De graça Eu vou só aproximar esses dinossauros Que curam aqui Para que eles consigam curar a galera Vocês podem vir aqui para o meio O Gorok pode vir brigar com esse príncipe da tumba Aqui deles Agora que a gente chegou perto aqui O número deles está descendo rapidão Os nossos está bem estável Já estão no primeiro nível Já de perder exército Guarda da tumba é bem difícil aqui para o nosso Calanguinho Mas ele vai sobreviver Espera que eu não tenho um Terradonde Para explodir aquele Terbuchet Lá Ele ainda tem bastante munição Quem está conseguindo atirar em mim aqui ainda Os Arquias dele estão todos ocupados Já estão no segundo nível aparentemente Eu acho que já está na hora de a gente começar a vir aqui para quebrar esse portão Vamos jogar um cristal Vamos jogar um cristalzinho aqui Aqui E um outro cristalzinho aqui E fica esse efeito aqui Curando, ressuscitando e combatentes mortos Então é bem interessante É quase a cura dos Dos mortos vivos lá dos vampiros e tal De derrecaro também Sai daí Calangu Achei que você ia aguentar o tranco aí Mas a guarda da tumba está te ferrando Queria perder você Não Queria perder você Calangu Não Calangu Sai daí O que está aqui? O que está aqui? Um rei da tumba? Vou tentar ajudar ali indo para o meio O Cetra O Cetra eu não sei onde ele está ainda não Provavelmente no meio da cidade É Ele está montado no que? Um cavalinho Que fofo A galera que está apanhando bastante Mais por causa do 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 príncipe da tumba Que está aqui junto com o rei da tumba Ateniária Rapaz, eu não consigo tirar meu Calangu daqui não Invocar os Oxabits Para brigar aqui com meus dinossauros Cadê meus chifrudos? Todos vocês vêm aqui Vem pegar os Oxabits primeiro Não Eu não quero perder ele Caraca, essa galera que se machucou muito Mano Beleza Beleza, eles derreteram Agora sim A gente vai atacar aqui Fazendo um estrago Os Chifrudos podem ir depois Porque esses não são muito bons em ataque em área Na verdade, pera aí Eu cliquei em todo mundo Menos os Chifrudos Vocês podem ir para cima Tem outro torre da tumba aqui não Tem outro torre da tumba aqui não É o mesmo Tem outro torre da tumba aqui não Mas... Pura de novo o nosso Calangu ali Ele vai sobreviver Eu confio A hora que a galera entrou Vamos lá A hora que a galera entrou Vamos lá Tem outro torre da tumba ali também Dar uma força Chifrudos Falei que vocês podem entrar? Pô Olha o trânsito aqui né mano O trânsito está a fogo velho O senhor inimigo está ferido, excelente Tem um aqui no meio ainda que a gente tem que pegar Para ajudar eles a correrem mais fácil aqui Vai bota logo para correr essa galera aqui mano Buff geral em todo mundo que está brigando aí Vamos jogar mais uma cura aqui Dessa vez na guarda do templo que está brigando aqui ó Essas duas Esse príncipe da tumba já está derretendo Está vindo um abutu gigante agora que brigar Só vem meu patrão Joga uma cura aqui É que está complicado, tem muita gente espremendo vocês aí Vai guarda da tumba Morre logo velho Tem tipo uma aqui, não Sete, seis, está morrendo Bom, já foi bastante É 1.600 restantes Tendência é só ir diminuindo Dá uma olhadinha na zona aqui Deixa eu ver se dá para curar a galera enquanto... Então, vamos dar uma olhada na zona Tá, essa guarda do templo aqui eu vou tentar tirar ela Essa aqui também está bem machucada Vai fazer uma olhadinha na zona aqui Olha, a gente pode se jogar lá na frente Quase matando essa galera Eu não vou conseguir fazer essa galera voltar velho Estão presos aí Não vou conseguir fazer essa galera voltar velho Acho que eu ganho, vai ser bem cheio de custos essa batalha, mas vai ser difícil só para recuperar o exército depois. Principalmente porque a maior parte do exército é guarda do templo, a higiene é abençoada ainda. Se vocês conseguirem voltar isso é uma maravilha, porque eles estão todos ferrados. Cetoga chegou aqui, Goroque é com você. Arrebentando esse Tegodonte ali. Chifrudos, tentem voltar também. Perdi uma guarda do tempo, não tem nem o que fazer. Não consigo tirar o Goroque do meio da zona para atacar o Cetoga. Goroque segura, vem para cá. Vamos pegar essa galera aqui e depois vamos atacar flanqueando esses guarda do templo aqui. Agora sim, vai lá para cima do Cetoga, Goroque. Não falta muita coisa. Correr aqui as carruagens, pego a guarda do templo aqui pelo lado. Não posso curar ela mesma, então cura essa guarda do templo aqui. Vamos pegar essa guarda do Tegodonte ali. Eu usei os dois cristais nela. Sem querer. Vamos derrubar o meu Tegodonte antigo ainda, porque ele está correndo para o lado errado. Ok. O Cetoga está apanhando bastante aqui para mim. Matava todo mundo aí, boa. Recuo essa guarda do templo aqui. Cetra morreu. Cetra morreu. Faltam 600. Pega aqui esse abutre gigante. É, para ver se eu perdi mesmo o meu Tegodonte. Morreu aqui, tadinho. Terei que recrutar de novo depois. Ah, droga. Mas fazer o que, né? O importante é que eu estou derrubando a cidade principal deles. Cetra morreu. Cetra morreu. Lá vem lá. Cetra morreu. Cetra morreu. Vou jogar logo essa labarda aí. Cetra morreu. Cetra morreu. Vem para cá agora vocês. Só que mais um croque segura para cá, para pegar aquelas guias de NERKAR ali. Pega os chabits que o resto é fácil. Foi difícil, 3.000 reis da tumba contra o nosso exército aí. Dando perfurante pra lá e pra cá, é complicado. Se tivesse dois exércitos cheios aqui eu não tinha conseguido pegar não. Quero tirar você daí, será que dá tempo? Por favor não morra também. Já vai ser difícil recrutar um estegodonte com esses 6 turnos, sai daí! Sai, 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 sai! Sai daí! Começaram a derreter, acabou. Cambry é nossa! A que custo! Ok, tivemos uma baixa aqui apenas, que foi o nosso estegodonte antigo, tadinho dele. Mas conseguimos matar todo mundo, menos essas carruagens aqui, aparentemente. E com isso eles não conseguiram recrutar quase nada agora. Cetra é o defectível e quem diria o indefectível é tão defectível quanto todos nós. Bônus de investida mais 15%, ordem pública menos 3% na província inimiga local. Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Provencia garantida, ok. Vamos colocar a ordem pública aqui. Eu tava na expectativa que já ia ter umas construções de dinossauros aqui no nível 4, mas enfim né. Vamos tirar esse daqui aqui de ordem pública por enquanto, de renda também. Se bem que não vai dar pra construir nada ainda né, de dinossauro, pra pegar o estegodonte antigo. Então tanto faz, deixar esse aqui ou não. Vamos recrutar aqui pelo global o nosso estegodonte antigo, vai demorar uma vida, mas... Vamos pegar ele de volta. Pegar o nosso sauro e conseguir escapar vivo, ainda bem. Vou colocar aqui ó, honorável calango, mais 26% de vida, mais 5% de resistência global. E spoilers pós batalha, mais 2% pro exército do herói. Que é muito bom. Varnição também não posso construir ainda, então... Aí tem esse do Galbarazza aqui também que tem que atacar né. Senão a gente vai perder aí nosso... Nosso exército patrição. Não tá tão difícil, a parte mais difícil aqui realmente são os monstros. Mas acho que a gente consegue ganhar deles. Então vamos lá pra mais um cerco antes da gente passar o turno e encerrar essa parte. Ok, começaram os 14 ventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui, ver se ajuda a gente. Não dá, então beleza. Nem queria mesmo. Vamos colocar aqui a guarda do templo, mesma estratégia. Escalangos, camaleões, vamos tentar colocar eles aqui escondidos. Pra eles subirem no muro depois. Galerinha aqui peso pesado, se prepara pra quebrar o portão ali. O sangue, uma ventreira no marcado fica aqui. E vocês aqui, começa... Acabei de perceber que acho que eu coloquei a minha guarda do templo do lado errado ali né. Então vem você aqui, você aqui... 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 Os camaleões ainda estão escondidos. Só tem uns guerreiros de nerrecaro aqui que podem acabar subindo daqui a alguma hora. Pra atrapalhar a gente. Se eu começar a ir pra cima deles né. Vou tentar acertar essa guarda da tumba que vocês conseguiu. Vai ser uma maravilha. Vai sempre passar raspando o tiro, nunca pega. Vou jogar um rebanho da perdição aqui no meio, que aí a gente pega todos esses grupos ali ó. Acertou uns arqueiros ali agora hein. O mais milagre que seja. Bola de fogo na guarda da tumba. Hadouken! Olha como é que os guerreiros de nerrecaro estão aqui cuidando se eles nem estão vendo os camaleões né. A máquina é incrível. Existe o estilo de botar a escada pra variar, imaginei. Estão parados igual besta aí. A galera tá putaça entrando aqui velho. Mais um rebanho da perdição em todo mundo aqui. Mais um rebanho da perdição em todo mundo aqui. Eu subi logo os camaleões no muro ali e antes que eu ative o nível 3 deles eles começam a me atacar.. Vamos passar aqui para jogar uma bomba, só dar uma cura aqui no carinha antes Bomba, bola de fogo, rebanho da perdição E brigar com os arqueiros aqui Ninguém está conseguindo embarranhar essa necrisfinde Um pouquinho forte Eles invocaram os chabits, mas a gente já subiu na muralha então não vai acontecer nada Um grupo de vocês desce aqui Vamos ali ajudar Pega os chabits ali, vocês aqui também O veterano marcado pode continuar indo para cima dos arqueiros Estamos próximos da vitória, mesmo estando nessa zona absurdamente aqui A necrisfinde está quase caindo Caiu Agora que a necrisfinde cair não tem mais nada que vocês possam usar para defender essa cidade A única coisa contra dinossauros era ela Os chabits ali fora perdidos Todo mundo derretendo aqui Decidiram vir para 100 agora, então o croc segura eles, vai lá O grupo de guerreiros né, cara corajoso aqui, quer vir para cima Agora faltam duas cidades, duas Duas, acho que é duas de cambra que faltam né Já era Ok, vamos ocupar isso aqui Na verdade eu vou devastar, é povoado ruim para mim né Vamos devastar isso aqui Colar de grifas Colar é um símbolo de proteção antigo e poderoso Capaz de rechaçar ataques e malfeitores Eu tenho que entrar em uma cidade aqui Provavelmente eu vou aqui para Zandrig Para recrutar o Estegodonte Antigo no lugar desse Estegodonte Selvagem aqui que eu coloquei né Que é o que faltava nos olhos do Croner também, acabei de lembrar É... vamos colocar aqui o Carnossauro de novo Vou colocar a Languinha aqui, vamos colocar a Imortalidade Bom, aí é o Raíque, vamos começar a vir para cá agora Tem que pegar a cidade aqui de Agrum Migdal E com esse exército aqui, vamos vir para a Torre Negra de Arca Então... passa o turno Diria que a gente atropelou o Cétrica de uma maneira que ele não estava esperando De forma alguma Do nada brota 40 dinossauros na província dele ... ... ... ... ... Vai ecoar pra Grumigdal, vai tentar montar um exército lá, vai poder recrutar agora só piqueiro né, imagina. Tudo que eles podiam recrutar devia estar em Cambry, basicamente, e nas outras cidades que a gente já pegou também né. Se aquele clima ali não fosse ruim pra mim, eu pegava a província, mas aqui só parece pra vir o deserto mesmo. Numas ali eu poderia pegar também, mas se der pra passar direto deles, sem eu ter que atacar, eu pretendo. Pra chegar no Kruger logo, afinal hoje já é dia 13, faltam 4 dias pra nova DLC, e eu não gostaria de perder meus saves, de forma alguma. Assim que eu ajudar o Kruger, eu já estou satisfeito com a campanha de Itza. Adoraria jogar mais dela né, afinal é uma das mais divertidas que eu já joguei aqui no canal, mas... É... Temos pressa pra terminar aí a campanha, graças a essa DLC. E a do Cetra mesmo, falta só dos Guils Vampiros. Tentado de Paz? Não. Essa é uma esfera velho, por que eu aceitar a paz com vocês? Ok, bom gente, então, cadê meus exércitos? Vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Na próxima parte a gente termina aqui de matar o Cetra de vez, faltando só duas cidades, que a gente já está indo pra cima. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok, e tchau.